Para de procrastinar, para de deixar ele mandar em você. Enquanto você deixar o seu cérebro mandar em você, você não tem resultado. Agora, com a partir do momento que você fala assim, olha quem manda aqui sou eu, as coisas vão acontecer, começa a desafiar você mesmo, começa a desafiar ele. Você precisa desafiar você mesmo todos os dias. Lembra que eu falei, às vezes as pessoas buscam pessoas de fora pra poder comparar, pra poder desafiar, pra poder falar que é concorrente? Não, seu concorrente é você. Desafio você mesmo todos os dias. E faça só por hoje, faça igual aqueles pessoal que faz lá o A. Hoje eu vou fazer esse vídeo. Amanhã você vai fazer, não sei, eu vou fazer hoje. Faça hoje. O amanhã a gente ainda não sabe. Viva o hoje, que hoje eu vou acordar e vou fazer isso, isso e isso. Você vai fazer isso todos os dias? Pretendo, mas eu não sei se eu vou fazer amanhã, mas hoje eu vou fazer. E quando você acordar amanhã o pensamento é o mesmo. Hoje eu vou fazer. E faça você por você, faça as coisas acontecerem. Pare de procrastinar. Quanto mais você procrastina, quanto mais você vai empurrando as coisas com a barriga, mais distante você vai tendo seus resultados. Você mesma afasta os resultados de você. A maioria das vezes é a gente mesmo que afasta os nossos resultados da gente. Por quê? Por falta de atitude. Por falta de decisão. Por falta de vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é você ter um sonho. Ai, meu sonho é vender x, y, z. Meu sonho é ter isso. Outra coisa é a que é a vontade. É a garra. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL